Pronto? Pronto. Valendo. Então tá bom. Posso mostrar a casa arrumada? Pode. Pode mostrar a casa arrumada. Não, estou mostrando o que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu vou fazer um soft shackle. Um que? Um soft shackle igual a isso aqui. Agora com cabo novo. Vou tentar. Isso é bom, né? O cara nunca faz. Vai tentar com cabo novinho. Pai. Você vai fazer uma venda toda? Uma quem? Uma venda deles? Como uma venda deles? Não. É pra gente. Você disse que ia fazer uma venda. Não. Catarina, deixa o papai mostrar o que ele está fazendo. Uma venda. Atenção no lock-in. Hum? Essa tesoura aqui já... Essa agulha aqui já está meio sem vergonha. Está pegando aqui. Você não vai mostrando o passo a passo que você fez? Vou, estou mostrando. Eu passei por dentro. Aí aperta aqui bem. Se você quer um nozinho bem apertado. A hora que esticar. Aqui você dá uma esticada nele. Aqui deve ser o suficiente para você poder dobrar. E fazer um soft shackle. Aí agora a gente vai fazer o nó. O nó você faz uma... Uma laçada aqui. Aí você faz outra ao contrário. E ela vai por cima. Esse primeiro que você fez vai passar por trás desse que sobrou aqui. Entra ali e passar aqui de novo. Por dentro. Está vendo? E aí você reserva esse meio. Todo mundo tem muita vontade de puxar isso aqui ó. Para lá. Só que você abre o nó. Então se você puder passar aqui para dentro e puxar para cá é melhor. Aí você vem acertando o nó. Esse aqui ó. Esse daqui ó. Tenta apertar bastante esse ó. Está montando a frente. É difícil né mostrar. Vamos apertar esse aqui um pouquinho agora. Vem aqui. E sai aqui. Ok. Aqui e aqui. Agora esse. Você entra aqui pelo meio onde estava o seu dedo. E esse aqui. Você vai fazer a mesma coisa. Por aqui. Aí agora nós vamos começar a ajustar esse nó aqui. Quer mostrar como está? Antes de ajustar? Uhum. Mostra. Tá. Está afimando sua mão. Aí agora a gente puxa aqui ó. Não sei se assim dá melhor. Esticar aqui. Aí ele vem para cá. Aí ele vai. Para cá. Aí ele vai. Para cá. Aí ele vai. Aí ele puxa para cá. Aí ele puxa para cá. O óleo. É difícil aqui. Está filmando. E o nó fica. Assim. Será que eu quero dar mais uma apertadinha nesse nó aqui. Por que é que tem que apertar? Porque. Porque. Esse é um negócio ó. Você. O nó ainda não está totalmente ajustado. E ele até parece durinho. Aí você vem e corta aqui. Aqui. E aí. Quando ele começa. Provavelmente ele vai ajustar. A hora que você for usar o soft checker né. Porque você usa aqui. Ele vai entrar aqui assim ó. E aí você estica aqui de novo ó. Ele fecha o. Aqui ó. E fica bem apertadinho. Só que as vezes. Você. Antes de apertar bem o nó. Você corta ele aqui. E ele começa a entrar. E ele abre. Então eu sempre deixo um tempinho. E vou. E vou acertando o nó. Vou trazendo ele. Eu uso minha agulha. Para ir apertando. Aí eu vou apertando ele. Aqui. É. Mas esse aqui eu não precisava ter puxado tanto. Que esse aqui não é. Posso puxar um pouquinho. É isso. Você vai acompanhando o caminho dele ó. E vem puxando. E vem apertando ele. Aqui. Também tem essa coisa mais grossa. Tá vendo? Aí você vai ajustando o nozinho ó. Esse aqui eu tô achando que tá fofinho. Bom. Mas aí vai demorar demais o vídeo. Que agora eu vou ajustando. Mas é isso que você vai fazendo. Onde você vai achando que tá meio fofinho. Você vai seguindo o caminho. E vai apertando ele pra cá. E deixa ele bem apertadinho. Aprendi esquerda já. E aqui tá nosso soft check. Aí você quer abrir ele. Você abre ele aqui. Passa o nozinho aqui dentro. E é isso. E ele fecha assim quando ele tá aqui. Ok. Ok? Uhum. Ok? Ok. Ó. Hoje eu... Aqui. Aqui. E aí. E aí.